Ela está atacando o vizinho! Ela está atacando o vizinho! A gente está atacando! Inimigos! Entra! A sua senhora! A sua senhora! Estraçalhem eles! Eu não! Inimigos! A sua senhora! A sua senhora! A sua senhora! Minha senhora! A minha senhora! A minha senhora! Respiro geralmente! Que namoro! A minha senhora! As amei! Eu posso desculper a sua senhora! Não liguei! Aqui, cara! Aqui, cara! Estamos perdendo! Muito forte! Irmigo! Vamos! Ei! Cobertura! Eu vi um! Eu vi um! Não! Segue ele! Segue ele! Sim! Vou cuidar dele! Acho que estamos chegando na torre! Serviço por toda parte! Cuidado onde atiram! Quem está atacando os civis? Não sei, Eito! As armas AIDs continuam atirando na nossa frota! O único jeito de ajudar essa cidade é entrando na torre! Cuidado! Chico Pag! Onde vamos? Subindo a rua! Abrir fogo! Não pega! Não pega! Não pega! Outra corrida! Não pega! Caralhagem! Não pega! Fique! Não pega! Não pega! ... Ah Bom dia! Não! Vindei com fortuna! Cuidado, inimigo! Mas não é? Mas aí, hein? Eu não senti muito! Vá para a hora, velho! Vá para a hora! 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 Não pega nada a munição dele! Vá para a hora! Vá para a hora! Beco sem saída, Ethan! Vão nos ajudar a passar por essa parede! Vá para a hora! Ajuda, Ethan! Esse negócio aqui está brabo! Vá para a hora! Vá para a hora! Vá para a hora! Cuidado! Coitinou! Vai, ai, sai daqui! Vá ai! Agrupá! Fique ai perto! Continuando até a torre. Vai na frente, nos criamos. Sim, senhor. Sim, vixe. Adiante. Deixa eu prender fogo. Tudo bem, senhor? Busque um lugar seguro. Sai da rua. Entre em algum lugar. A esquerda, devido aos caras. Estão ouvindo isso? Alguma coisa vindo. Vire! Comunicações ainda fora do ácido. Corre 8s logo em frente. Estamos chegando perto. Corre 8s logo em frente. Corre 8s logo em frente. C6, atrás daquelas caixas. Às 12h. Avançam! Avançam! A uma hora! Avançam! Alco! Na janela! Às 12 horas! Avançam! Contato inimigo! Na janela! Às 12 horas! O que que tá tirando aqui? Irmão! Às 12 horas! Vamos me reforçar agora! Avançam! Tá de sniper, mano! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? Já era? Já era, já era? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?